Eu tinha uma vontade. Desde molequezinho, eu sempre caminhei com minha avó e minha tia nas igrejas evangélicas, saca? Minha avó ia pra igreja e me levava. Tipo aquelas vós que leva o neto puro pra igreja. E eu era o netinho preferido dela lá e tal. Sempre que ela ia pra igreja, ela já catava a minha mão. Eu já me arrumava, eu já sabia. Minha avó vai me levar pra igreja. E eu ficava com ela ali, né? E assim, a gente foi crescendo. E depois eu... Molecote mesmo, começa a igreja. É aquela, né? Mostra pro teu filho o caminho que ele não vai se desviar lá na frente, né? Tá ligado? E aí, o que que acontece? A gente tava seguindo esse caminho no evangelho já. Molecote indo pra igreja todo domingo e tal. Eu morava em Itaguatinga ainda. Ia na igreja Batista lá de Itaguatinga. Itaguatinga Norte. Na QMA, saca? Aí, cara, eu vou te falar, mano. As coisas acontecem que a gente nem vê. Que aí, do nada, assim, do nada. Foi uma época que o meu pai saiu de casa e tal. Largou a gente na maior miséria do mundo. A maior dificuldade. E aí, as coisas... Você sabe, quando entra dificuldade em casa, toda a situação muda, né, mano? Tá ligado? E aí, deixou a gente numa situação muito difícil, mano. Era minha mãe cuidando de cinco filhos, mano. Saca? E meu pai, policial civil, ganhava bem e tal. Mas ele saiu... Enfim, essas coisas eu vou contar quando for... Quando eu for terminar meu livro, tá? Vocês vão saber ela. E aí, o que que rola? Exatamente nessa época, a gente mudou pra Ceilândia. A gente mudou pra Ceilândia em 81, tá ligado? Mudamos aqui pro Setor Penorte. O Setor Penorte tinha dois anos só. O Setor Penorte, ele foi... Ele nasceu em 1979. E aí, em 81, a gente veio morar aqui. Agora, aqui no Setor Penorte. E aí, as coisas mudaram, pô. Se você tem uma vida fixa, num lugar... Todo domingo, você vai numa igreja. Todo pá, tudo certinho. A vida tá tranquila. Quando essas coisas acontecem dentro de casa, muda toda a estrutura familiar, mano. Então, a gente tava numa situação... Não muito boa financeira, mas tinha um pai dentro de casa que dava todo o suporte. Ele não deixava minha mãe trabalhar. E, de repente, do nada, ele corta tudo, pô. Tá ligado? E saiu de casa. E aí, nós íamos morar no Penorte. Minha mãe voltou a trabalhar. E a gente... Molecote, cada um saindo se virando. Se virando pra trabalhar. E aí, mano, o evangelho foi pra trás. Exatamente ali. Foi... É tipo aquelas coisas. Foi um negócio do diabo mesmo, morou? Que aí saiu quebrando tudo. E aí, enfim. Esqueci do evangelho. Você vê como são as coisas. Passaram tantos e tantos anos, mano. É... Lá em 98, eu senti vontade de voltar pra igreja. Em 98. Aí eu... Caramba, velho. Senti uma vontade de voltar pra igreja, cara. Ir pra igreja. Ir pra igreja. Eu pensando, 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 pensando. Aí teve um dia... Que eu tava indo numa igreja lá no Taguacenter, né? E aí, mano... Quando eu tava saindo de casa, a Adriana tava chegando. Do trânsito. Aí eu tava saindo de carro e ela chegando. Eu falei... Pô, tô indo na igreja lá no Taguacenter. Bora lá. Não, não, não quero e tal. Não, vamos lá. Vamos insistir, insistir, insistir demais. Mas... Acabou indo. Aí, mano... O que que acontece? Chegamos lá nessa igreja. Eu, naquela vontade de estar lá, realmente. O que que é aí? Queria voltar a caminhada de estar em igreja. Só que fizeram um esquema lá. Falta de entendimento. Falta de conhecimento. E tal. Hoje é isso. E apontaram pra nós, mano. Vocês aí. Você. Você e você. Vão vir aqui. Aí eu e a Adriana... Adriana. Não vou, não, mano. Eu falei... Pô, eu vou lá, mano. Tinha uma galera caindo lá. Neguinho botando a mão na B. Esse neguinho caindo em pá. Ela falou, não vou, não. Eu falei, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tal, e tal. E com muita intenção a gente foi lá. E por falta de sabedoria, cara. Foi ministrado uma palavra muito... Muito fora do contexto naquele momento. Pra nós. Pra nós. Não houve um acolhimento. Não houve um acolhimento. Diferentemente de hoje. Hoje se tem sabedoria. Hoje se prega mais Deus. Não pegava muito o diabo, né? Entendeu? E aí... Cara, foi o suficiente... Pra eu... Pra afastar a minha esposa. Porque ela... Ela sentiu uma raiva nesse momento. Com tudo que aconteceu. Aquela coisa de neguinho. Botar a mão na cabeça e querer... Pá, pá. Aquela... Você sabe do que eu tô falando. Aquele de querer derrubar e tal. E pô... Pô, velho. Não foi bom pra nós. Naquele momento que a gente foi procurando. Era só ouvir a palavra de Deus. Mais nada, mano. O que era mais importante pra nós. Pra mim. Que eu tava procurando isso, saca? E aí foi como num estado. A Delema falou assim, ó. Eu não vou nunca mais em igreja evangélica. Esquece. Tu quiser aí, tu vai. Eu não vou, não. Aí eu falei... Pô, Deus. Tentei, né? Mas aí os caras... Tocaram o terror em cima da gente. Tá ligado? E aí eu dei gelos de novo, mano. Nossa, saí do lado, pô. Tá ligado? É, cara. Mas eu tentei, mano. Eu queria. E eu queria que eu... E queria que minha esposa tivesse... O que aconteceu? Foi pra lá. E teve aquele momento, pô. Que era pra gente estar indo. E começar a se acostumar. E levar. E tal. Porque a gente já vinha de um... De um... De bed. Tanta loucura da vida da gente. Eu tava vivendo nisso. Tanto que eu tava procurando, mano. Um momento de paz dentro da igreja, pô. Tá ligado? Eu tava vivendo numa loucura. E você lembra disso, velho. A gente caminhava junto, pô. Tá ligado? A gente era muito louco. Eu me lembro. Sem limites e tal. E eu, ou seja... Aquilo tava me machucando, mano. Eu não queria mais ter aquela vida ali, mano. Eu não queria mais aquilo. E eu doido pra ir pra igreja. E de repente... O inimigo soube. Usar as pessoas. E acabou nos afastando. Quando foi de novo. Lava em 2002, 2003, cara. Aí... Acabou, mano. Você vê como é que são as coisas. Ela que falou que nunca iria. Ela se convergou antes de mim. Ela foi antes. Ela tava quase um ano na igreja. E me chamando. Aí, de vez em quando, eu ia lá na igreja. Ela tava... Tô agregando. Vontade, mas não queria, mano. Foi sem força. Perdi as forças, tá ligado? E vivendo uma dificuldade louca. Ainda querendo, querendo, querendo. Não querendo. Enfim, até que cheguei aí... Pô, velho. Teve uma vez que eu tava na porta da igreja assim. Eu falei, mano... Se fizer o apelo hoje, hoje eu aceito, velho. Se fizer o apelo agora. E eu esperando o fim do cu. Eu na porta da igreja já tava assim, ó. Já tava assim. Aí não fez o apelo. Aí eu saí de lá frustrado. Eu falei, caraca, velho. E eu doido, sedento. Porque era cabuloso. Por que que eu não fui lá no pastor e falei assim, ó, pastor, eu vim aqui pra aceitar isso, pô. E aí tu não faz o apelo, não. Você tá me atrapalhando, velho. Tá aí pra dentro, tá ligado? E sempre que eu mais fazia o apelo. Duas, três vezes que eu vim aí, tu não fez mais o apelo, velho. Aí teve um dia, mano, que eu falei assim, eu tava lá, mas eu falei, velho, não vou esperar lá, não. Eu vou dormir. E minha esposa ficou lá dentro na igreja e eu lá fora. Aí deitei lá no carro, fiquei lá curtindo uma longa lá, fiquei lá curtindo, quieto lá. E eu vim, esperando o culto acabar pra ela entrar no carro e a gente bota. Aí foram lá no carro e falaram, não, mano, vamos lá pra dentro lá. Vamos lá, vamos lá. Fica ali com a gente ali e tal, e tal. Né? Aí me chamaram, eu peguei e fui. Irmão, foi automático, velho. Aí nesse dia, aí o pastor Fernando fez o apelo. Ele nem terminou de fazer o apelo, mano. Eu já levantei a mão. Eu tava esperando por aquilo, pô. Tá ligado? Eu tava indo, buscando aquilo, só não tava rolando. Né? Tinha algo que tava travando. E eu, sem dentro pra ir, mano, mas eu precisava do chamado. Eu tinha que ouvir o chamado. Não era eu ir lá e falar, eu quero. Não. Eu preciso ser chamado, velho. Tá ligado? E aí aconteceu, mano. Eu fui lá e quando eu me vi, mano, eu já tava lá na frente, já chorando, me derramando e tal. E, enfim, foi o suficiente pra estar lá até hoje, mano. A gente tá na igreja presidiana Betel, aqui no Tô-Tenói, até hoje, lá com o pastor Fernandão, que é um cara de mente aberta. Entende o trabalho que eu desenvolvo. Me conhece, sabe das dificuldades que a gente tem na rua, tá ligado? De você ser ou tá no evangelho e tá fazendo o tipo de trabalho que a gente desenvolve na rua, entendeu? Pra se manter firme no evangelho e tal. E é um cara que, né, velho? Tem a mente aberta. É um cara que viveu muito, muito, muito. O pastor Fernandão, que é um pai pra nós. Aí eu cheguei e falei assim, ô, pastor Fernandão, eu tenho acordado de noite assim ainda, acordo meio assim, e sentindo muito cheio de cigarro, sabe, dentro de casa, porque foi uma dificuldade muito grande pra eu abrir mão do cigarro, sabe? Porque o cigarro, ele me prendia mesmo. E eu precisava largar o cigarro porque o cigarro tava me matando, pô. Eu asmático, super obeso e tal com aquilo. Eu bebia muito e tal, saca? E aquilo tava me detonando e eu não conseguia largar o cigarro de forma alguma, pô. Sabe? E depois de tantos processos lá, eu... É, graças a Deus. Aí eu cheguei pra ele e falei, pô, pastor, eu tenho sentido... Eu acordo de madrugada e senti o cheiro de cigarro. Ele, que, cara? Despreocupa, mano. Eu até hoje acordo assim de noite sentindo cheiro. Tá ligado? Aí eu, pô, mano, então as preocupações são outras, né, meu? Tá ligado? Tá ligado? Ou seja, a coisa veio muito natural, veio naturalmente. Eu tava procurando isso. As portas que não queriam abrir pra mim de repente não era o momento certo. Mas veio no... No momento é a quantidade correta, né? No momento que a gente precisava muito mesmo. Eu, minha esposa e minha filha, a gente... Precisava estar vivendo o próximo por conta das correrias que a gente tinha, tá ligado? A visão era outra, o pensamento era outro quanto a família. e foi no evangelho que abriu a minha coisa de família, mano, dessa aproximação. Porque a gente... Quando a gente não tá tão firme no evangelho, tão ligado à palavra de Deus, não falo só o evangelho, mas ligado à palavra de Deus, a gente perde muita coisa. E muita coisa passa batida. E passa desapercebido, né? E aí, lá na frente, depois de muitos anos dentro do evangelho que eu vim ver, tanto que eu vacilei, perdi tempo. Eu podia ter vindo pro evangelho há mais tempo antes, saca? Enfim, foi assim que aconteceu.